Você é galo ou cruzeiro? Sou cruzeirense, sofredora! E como é que tá esse momento do cruzeiro agora? Olha... Acho que o sofrimento maior passou, né? Atriz brasileira Bi Arantes, conhecida por Carinha de Anjo, Deus Salve o Rei, e entre outras novelas, falou sobre o seu time, o Cruzeiro, e sobre a troca de treinadores que ocorreu recentemente, de Pepa para Zé Ricardo. Ela já havia comentado sobre a situação do Cruzeiro ano passado, no programa do Faustão, que hoje nem existe mais. João! Eu costumava gostar de você, João! O que é isso? Desarmada aqui! Agora, Ronaldo Fenômenos, que vai consertar a coisa, né? Cara, Ronaldo tá fazendo um excelente trabalho, o Cruzeiro está em recuperação. Ano que vem eu tô satisfeita que a gente... Ano que vem não, esse ano bem louca, né? Quer dizer que pra você não precisa tomar nada. O Cruzeiro vai ser o azulzinho que sobe. É, Cruzeiro vai mudar o nome, agora vai ser dólar. Olha, esse ano vai ser o ano, hein? Teremos Cruzeiro e Grêmio, Grande Clássico, um monte de time legal. Segunda Divisão Promete, o Cruzeiro tá só decolando, então tô feliz esse ano, João. Obrigada. Deixa nos comentários se você já conhecia, deixa sua curtida aqui no vídeo, compartilha com os amigos e se inscreva aqui no canal. A Betfair é parceira do Cruzeiro e cruzeirense tem que ajudar quem ajuda o Cruzeiro. Eu mesmo aposto no tropeço do Cruzeiro em todos os jogos. O time do Cruzeiro ganhando, eu vou ficar muito feliz. Já se tropeçar, lógico que eu não vou ficar feliz, né, turma? Porém, com dinheiro no bolso. Ou seja, eu não irei perder em nenhuma das ocasiões. Clica agora no link do comentário fixado e faça sua aposta com responsabilidade. Você é galo ou cruzeiro? Sou cruzeirense, sofredora. Como é que tá esse momento do Cruzeiro agora? Olha... Acho que o sofrimento maior passou, né? Passou, mas é difícil confiar, né? Quando vem de uma desestrutura muito grande, é muito triste quando o futebol se perde com a política, né? Que tá muito ligado, quem acompanha de verdade seu time, tá sempre preocupado com a administração, né? E foi por um fundo do poço muito grande o que o Ronaldo assumiu e tá fazendo, tá sendo incrível. Porque ele pegou um problemão pra cuidar, né? Sim, sim. E tá conseguindo, assim, o time voltar pra primeira divisão é fantástico. Mas ainda dá uma dor no coração de assistir o Cruzeiro, dá um medinho ali. Porque é muita coisa que tá passando, né? Agora tá nessa expectativa de um novo técnico. É, eu gostava do trabalho do Pepa. Fiquei muito surpresa, Sandiano. Eu achava um treinador muito bom. Eu achava ele consistente também, eu acho ele bom. O time é limitado, mas ele fez o time jogar bola. Eu acho também. Eu acho que ele fez esse time brilhar muito bem nas limitações do que o time tinha, né? E geralmente quando você pega um time que o ex-jogador é dono, ele tem mais paciência. Porque ele sabe os processos de um treinador e não teve paciência com o Pepa, né? A torcida pegou no pé e já mandaram embora, né? Pois é. É difícil esse processo. Eu sou um pouco contra, acompanhando o futebol, essa troca constante de técnicos. Eu acho que acaba misturando a adaptação do técnico com os jogadores e o ego que envolve início e acaba criando uma confusão. Vamos ver agora a história do Flamengo, né? Que é o mesmo time brilhante de temporadas e nessa troca louca de técnico acaba destoando completamente, se transforma num time muito inferior por essa adaptação. Eu sou um pouco contra isso. Eu também não acho que o Pepa tinha todos esses indícios para já ser mandado embora. Mas... Agora, pelo que eu estou vendo, você é ligada, né? De futebol. E antes da gente continuar com o vídeo, confere aí se você está inscrito no CDD. Mais de 70% do pessoal que assiste o canal não é inscrito. Se for o seu caso, já se inscreva, para não perder mais vídeos como esse. E a arbitragem? Qual que é a sua visão da arbitragem atual? Terrível, terrível. Terrível. Eu acho que nós erramos lá atrás, Théo. Você vai lembrar disso. Vocês vão lembrar disso. Teve uma época que tinha sempre, não sei se mudou, um árbitro escolhido. Era o eleito, sempre. Sim, sim. Teve a época do Simon. Sim. Era só o Simon. Sim. Só o Simon fazia os grandes jogos. Só o Simon ia para a Copa do Mundo. Só o Simon apitava eliminatórias. Então os outros bons árbitros, eles estavam totalmente desmotivados. Sai o Simon, entra quem? O Sandro Meirahit. São sempre... Eles escolhem um cara e esse cara monopoliza. Os outros que são bons, eles nunca vão chegar a ser ótimos. Se eles não tiverem oportunidade. O cara sabe que ele está trabalhando, que ele nunca vai chegar a uma Copa do Mundo. Porque tem aquele que é o eleito, aquele que é o escolhido. Então há um desnivelamento grande na arbitragem. E eles vão buscando uma renovação, trazendo árbitros que não têm a mínima condição de apitar um jogo de Serie A do Campeonato Brasileiro. Aí começa o que? Erro. Erro aqui, erro ali. Suspende. Suspende o árbitro A, eles vão buscar o árbitro B, que fez dois jogos na Serie A do Campeonato Brasileiro e estava lá esquecido na Serie C e na Serie B. Esse cara vai sofrer na Serie A. Sem dúvida. O jogo é mais rápido, os jogadores são melhores, os gramados são melhores. Os jogadores reclamam mais. O jogador reclama mais porque sente que o árbitro não garante, não segura a grandeza do jogo. O jogo é muito maior que o árbitro. Então, para mim, um dos maiores problemas hoje é a arbitragem no Brasil. E o VAR, que aqui parece movido a lenha. Não tem como. E sem critério. É uma coisa absurda. Aí demora. Às vezes ele entra, às vezes não entra. Então, aí dá margem, que eu não acredito em nada disso, mas dá margem. Eu também não acredito. Para sistema, estão armando, não sei o quê, porque tem umas coisas absurdas que acontecem. E aí, outro dia eu falei, eu falei, gente, eu sou torcedor do Goiás, eu assisto todos os jogos do Goiás. O que eles erram contra o Goiás é uma enormidade. Daria espaço para eu falar, tem um sistema contra o Goiás, mas não é. É erro mesmo. É erro, é erro. O jogo do Botafogo com o Coritiba, que a gente está gravando aqui, teve um erro determinante para o resultado do jogo, quando estava 1x1, o Coritiba ia virar, sair na frente do Botafogo 2x1, teve um gol mal no lado. Então, ah, porque é sistema. Não, não é sistema, é erro. Agora, se o VAR não consegue corrigir esse tipo de erro, e aqui é para mim a questão clássica, que é o maior absurdo de todos, como é que nós temos um sistema teoricamente inteligente, informatizado, que não consegue determinar se uma bola entrou ou não? Pois é. Aí é o fim dos tempos. Pois é. Aí é o fim dos tempos. Você tem que ter essa garantia. Qual é o lance capital do jogo de futebol? É o gol. Se você não consegue determinar se foi gol ou se não foi gol, para que serve a tecnologia? E agora, você falou dessa época, que o Simon era o principal e tal, mas hoje continua ruim, né? É igual. Mas você acha que mudou isso? Não, não mudou. Tem um escolhido. Tem um. Hoje eu acho que tem uns dois ou três. Eles escolhem um ou dois árbitros. Sim. O Simon, na época do Simon, tem uma curiosidade, assim, durante boa carreira, o Simon foi meu companheiro no Fox Sports. Santos, e a gente conversava. Na época, ele viveu metade de uma época e metade de outra, né? Tinha uma época que o árbitro, ele ganhava X% da renda. Sim. 10%, 8%. Então, para o árbitro, como um Simon, era muito importante ele estar numa final de campeonato carioca, estar numa final de campeonato paulista, num clássico, porque era uma renda boa e ele ia ganhar uma grana. Então, por exemplo, ele fala que de vez em quando... E não era só ele, era também um auxiliar. Isso. Quem pagava era o clube. É, era o clube. O clube pagava e, às vezes, o cara não gostava da arbitragem e não pagava os bichos. É, e ele saía do estádio com dinheiro ou não. E o Simon, ele comenta que, por exemplo, uma final de campeonato goiano, ligavam para ele. Falei assim, Simon, você quer vir a final de campeonato goiano? E para ele era vantagem uma final de campeonato goiano no Serra Dourada, no Goiás e Vila Nova, eram 40 mil pessoas, 45, a renda era boa. Então, tinha isso. Eles eram gulosos porque os melhores jogos eram aqueles que iam dar bem mais dinheiro. Hoje é tabelado. Hoje, por exemplo, um árbitro FIFA para apitar um campeonato brasileiro. Então, esse aspecto piorou, sabe? Talvez. Não, não é que piorou. Abriu um pouquinho. Entendeu? Ficou mais democrático. É, um pouco mais. É, não muito. O que eu acho que é assim, o sistema todo é errado ainda. Porque o árbitro, ele tem que ser profissional. Sim. Ele tem que ter uma certa garantia. Eu não sei se ainda é desse jeito. Posso, se não for, peço desculpas para a galera que está vendo a gente. Mas eu tenho quase certeza que ainda é. O árbitro, ele recebe lá a passagem e ele escolhe o hotel dele. Ele que vai buscar o hotel dele. É isso aí. Para ver se ele salva uma grana do hotel. Ele recebe uma verba, vamos dizer assim, de diária. Isso. É isso aí. E muitas vezes, ficam três pessoas dentro do mesmo quarto. Para ele ganhar uma grana a mais. Para economizar. Então, aí o cara, a CBF talvez ofereça hoje alguma situação de preparação física, de apoio, de assistência médica. Mas não é a mesma coisa do que você ter a sua garantia. Você ter ali, o cara, muitos árbitros, vocês vão perceber isso, todo mundo percebe. O cara correndo menos, puxando perna. O cara está machucado e ele não quer perder aquele dinheiro, porque é um dinheiro importante para a vida dele. Ele escolheu aquilo como profissão. Às vezes ele tem outro trabalho e tal, mas um cara top hoje, árbitro de Série A, FIFA, ele só pode fazer isso na vida. Até quando a gente trouxe o Salvio aqui, ele falou, tem essa situação e também se ele começa a negar um jogo, falar que ele não pode, não pode, aí eles começam a chamar menos. Vão chamar menos. Então, teve situação até que ele faltou no trabalho dele, num jogo que ele não receberia, não foi uma coisa assim, porque ele só precisava marcar presença ali, sabe? Então, ele gastou dinheiro para ir no jogo, porque se ele não fosse, era pior para a moral dele, digamos assim. É assim que funciona. É féssimo, né? Não tem profissionalismo. E eles são um ponto importante, uma peça importantíssima do jogo. Aqui nós temos no SBT a Nadine, que foi uma excelente auxiliar. Ela sabe dessas histórias. E eu acho, por exemplo, que as mulheres são ótimas como bandeirinhas, impressionante como elas têm uma concentração, uma visão. A Neus Inês Bach é uma das melhores do mundo hoje. E as árbitras são boas também. A Edna é uma excelente árbitra. Só que assim, o jogador brasileiro, sul-americano, ele não respeita, ele não respeita. A Edna não consegue apitar. Se ela erra uma coisinha com cinco minutos, os caras vão para dentro dela, reclamam, tentam pressionar. O comportamento do jogador aqui na América do Sul é terrível. Você compara com a Europa, não tem aquela frescura de ficar... E o homem, a gente está vendo a Copa do Mundo feminina, não tem essa pressão toda em cima da arbitragem. O comportamento do homem é péssimo. Horrível, é horrível. E o brasileiro, o sul-americano é pior ainda. Nossa, terrível. Vai no VAR, os caras estão gritando. O tempo inteiro. Estão gritando aqui. Lá no feminino, vai no VAR, ninguém acompanha. Os treinadores. Um minuto de jogo, o cara marca um lateral que o técnico não concorda, só falta o cara invadir o campo. Um minuto de jogo, um lateral, não vai acontecer nada. Sim. E o cara já está ali reclamando daquela imagem. Eu acho que... Diz pra mim, tem algum assunto que você curte bastante, que se pudesse, você passaria horas falando sobre esse assunto? Pode ser, sei lá, futebol, games, animes, empreendedorismo, qualquer coisa. Se a resposta foi sim, então você já tem 50% do que você precisa para ter um canal de sucesso aqui no YouTube, mesmo que você não queira aparecer, nem botar sua voz. Agora a tua missão é encontrar os outros 50%, que é aprender a criar títulos e capas chamativas para fazer com que as pessoas cliquem para assistirem seus vídeos. Aprender a criar um bom roteiro para fazer com que as pessoas fiquem do início ao fim do seu vídeo. Aprender a fazer com que o próprio YouTube divulgue teus vídeos de graça para você atingir mais e mais pessoas. Saber transformar o teu canal num verdadeiro negócio para conseguir monetizar ele mais rápido possível e todo mês colocar dinheiro no teu bolso, mesmo sem você aparecer. Enfim, tudo o que você precisa agora é encontrar as melhores estratégias para criar, crescer e monetizar um canal sem aparecer. E se você quiser tudo isso de uma maneira simples e passo a passo, por só R$29,00 por mês, aperta aqui no primeiro link da descrição ou no comentário fixado, que eu vou te ajudar. E aí E aí E aí E aí E aí